Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robinson, antes de mais nada, dê seu likezinho, seu joinha Deixa o like no vídeo, não custa nada de graça Então assim, lembrando gente, ontem, vou até deixar no link aqui, ontem eu fiz um vídeo sobre os 15 jogos grátis que a Epic Games vai estar lançando A gente não sabe nem o que que é, tá? Então todo dia, o que você tem que fazer? Todo dia você tem que vir aqui, fazer o resgate, tá? Você tem exatamente 24 horas pra resgatar O que pode ver aqui, ó, tá? Ó, eu tô aqui no launch da Epic Games, certo? O jogo que eles liberaram foi esse aqui, ó, tá vendo? Cities... Cities... Skyline, não sei que jogo que é esse A gente vai fazer uma live hoje pra brincar pra conhecer esse jogo, eu não sei do que se trata, tá? É grátis, não custa nada, tá? Então, um lembrete só pra gente... Vai ser um vídeo curto, tá? Só pra um lembrete, gente Vem aqui na minha biblioteca, tá? O que acontece? Cada vez que você receber esse jogo grátis, você não precisa instalar ele, tá? Ele vai fazer parte da sua biblioteca, você vai só lá e entrar lá, aqui em cima, quer ver, ó, na história, ó Assim que liberar, você vem aqui, vai ter um obter, aí vai ter um negocinho lá, uma linha pra você fazer o... Só um clique, na verdade, né? Pra acionar o... Se fosse um pedido, né? Clica no pedido e você vai receber ele E assim que você receber ele, ele vai fazer parte disso aqui, ó Deixa eu ver se eu quiser clicar aqui em Cities pra mostrar pra vocês, ó É que deve estar meio lento, né? Porque só tá todo mundo clicando Não sei se vai funcionar aqui, vamos lá Vai aparecer aqui... Vai aparecer embaixozinho, eu gosto de obter Não é, não vai... Como que acontece? Como ele lançou agora, né, o jogo, então tá todo mundo clicando, querendo jogar, né? Então vamos já no início de novo, tá? Então aqui na minha biblioteca O que acontece? Agora que é o que é importante você entender Por mais que você não goste do jogo, ou não queira Vale a pena você clicar lá e obter, porque faz isso aqui, ó, tá vendo, ó Tem alguns jogos que eu nem joguei ainda, tá? Tá aqui, ó, não joguei ainda, tá vendo, ó Mas faz parte da minha biblioteca E é legal, por exemplo, se você quiser jogar algo diferente um dia e se enjoar Você vem aqui, ó, clica em instalar O que eu vou fazer aqui, ó Esse jogo mesmo, né? Não sei que jogo é esse aqui Vou escolher uma pasta de navegação e vou instalar ele, beleza? E hoje a gente vai fazer uma livezinha sobre esse jogo aqui, tá? Como é o primeiro jogo, então... Quer dizer que eu vou ter mais 15 jogos aqui embaixo, aqui Fazendo parte do meu pool de games aqui É legal que é de graça Pena que o Cyberpunk eu tive que comprar, né? Mas o que é legal O Watchdog eu recebi de graça também Então pode jogar quando quiser, tá vendo, ó É só instalar aqui e iniciar Quando fica assim, mais clarinho assim, ó É que tá instalado, tá? Quando fica escuro aqui, você tem ele, né? Se você clicou ali numa verdade E você pode instalar ele quando você quiser Bom, gente, então deixa o likezinho no vídeo aí Vamos aproveitar e vamos conhecer esse jogo aí, né? Hoje tem live desse jogo que eu não sei nem o que é Mas vai ter a live dele Vamos junto conhecer as primeiras horas do que seria isso aqui Parece que isso é bem punk, né, meu? Tem um jeito estranho, né? Quem sabe, né? Vai ir lá Bom, gente, então... Deixa o likezinho no vídeo aí E até mais tarde, valeu Deixa o like no vídeo Vamos lá, que vamos conhecer um pouquinho desse... Cadê o... Deixa eu cancelar aqui, ó Cancela Conhecer um pouco desse... Vai aparecer um jogo de... Quer ver, ó Só contei uma... Parece ser um jogo de exploração, né? Aqui, ó Sei lá Vamos ver É de graça, não custa nada Valeu, pessoal Um abraço a todo mundo aí E lembrando, hoje, 8 da noite Temos live desse jogo aqui Valeu Um abraço a todo mundo aí Deixa o like